E fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Marulo, estamos aqui para mais um vídeo no canal e trazendo aí mais uma novidade pra vocês, galera. Beleza? Antes de tudo, quem não for inscrito, se inscreve no canal e deixa seu like, beleza galera? Então, bora lá pro vídeo. Galera, o primeiro sorteio rolou, chegamos a 200 inscritos. Quero agradecer a todos por estar participando aí do meu canal e dessa família, beleza galera? Hoje, atualmente, estamos aí com 221 inscritos, beleza? E essa conta aqui, ela tá pra sorteio, beleza? Do Minato Fu, vou tá mostrando um pouco dela pra vocês, beleza? Mas, só vou estar sorteando ela quando atingirmos 300 inscritos, beleza galera? Essa é a meta. Então, vamos lá, compartilha com o geral aí o canal pra ele tá crescendo bastante e eu tá podendo sortear essa conta para vocês, tá bom galera? Então, vamos lá, vou tá mostrando um pouquinho dela aqui para vocês. Como vocês podem ver, o Minato tá completo. Chega a ser bonito, né cara? Doar uma conta assim é uma grande satisfação, entendeu? Tá retribuindo aí esse carinho que a galera tem por mim e eu tô retribuindo aí pra vocês ajudando os iniciantes que pegaram essa conta ou uma pessoa que não tá com uma conta muito boa ou foi muito fã aí do Minato, beleza galera? Então, é isso aí. A conta tá ótima, beleza? Tá com todos os jutsus, tá com a ultimate dele como vocês podem ver aí. E como vocês podem ver, galera, é uma conta de re-roll. Tá zerada, entendeu? Mas aí, quem pegar essa conta aqui já vai tá começando muito bem, beleza galera? Vou tá mostrando aqui as cards que estão nela. Deixa eu deixar aqui de raridade mesmo. Tem todos os jutsus aí, tem uma cura da Sakura que vai já ajudar muito. Alguns jutsus aí do Shikamaru. Tem o dash aí do Itachi. Tem três curas da Shizune, cara. Isso vai dar um up legal aí em quem for começar com essa conta, beleza? Pra falar a verdade, essa conta tá... Porra, incrível, cara. Quem pegar essa conta aqui vai se dar muito bem. Então, só relembrando, vou estar sorteando essa conta quando o nosso canal atinge aí 300 inscritos, beleza, galera? Então, senta o dedo no like, sequela aí no like pra esse vídeo aí tá aparecendo pra geral. E geral, vocês se inscrevendo aí no canal e eu tá podendo aí sortear essa conta pra vocês, beleza, galera? Então, é isso aí. O recado tá dado. Quero deixar um grande abraço aí pra todos os meus inscritos. Um salve aí pra Guilda Aliança e para todos os membros, beleza, galera? Então, é isso aí. Um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. E antes de tudo, deixa seu feedback aí, galera, que eu gosto muito de estar interagindo com vocês, beleza? Respondendo aí perguntas, dúvidas aí da galera, tá bom? E deixa aí também o que vocês querem para o próximo vídeo. Se vocês querem aí uma live de ir fazendo ataque e missão, derrotando aí as bases dos caras e subindo de rank, beleza? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui!